Vamos usar um outro. Deixa eu colocar um outro ritmo aqui. É só uma pequena demonstração. Vou colocar um ritmo de balada. Botão de tempo. Vamos diminuir o tempo. Tornar ela mais lenta. Aqui, por exemplo, os preenchimentos, as variações no mesmo ritmo. Está vendo? Variou a balada. Vamos mais um. Vamos aí. Ritmo. Um, meia, oito. Outra balada. Vamos variar o som dela. Vamos. 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 Finalização. Tem muitos outros ritmos, mas eu vou demonstrar esses aqui só pra ver ele funcionando no teclado, tá? Boa noite.